Fala pessoal do Arquibancada do Galo, essa é mais uma edição do Arquibancada da Base. Nessa edição a gente vai falar um pouquinho sobre as novidades das categorias de base do Galo dessa semana e sobre o técnico Felipe Matos Martins, técnico que comandou a Jogação 2004 no ano passado na equipe sub-15. A gente já falou sobre essa equipe, essa Jogação aqui nos últimos vídeos. Vocês podem acompanhar no nosso site arquibancadadogalo.com ou aqui no canal no YouTube. Então falando um pouquinho sobre as novidades iniciais dessa semana na categoria de base do Galo, a equipe de transição começou a integração com a equipe profissional. A equipe já vinha sendo treinada pelo Leandro Zado na cidade do Galo há algumas semanas, mas nessa semana houve a integração com os treinos da equipe principal. O São Paulo gosta de utilizar a equipe de transição como um time de sparring. O que seria isso? É um método utilizado que pega os jovens da base, os atletas, e simula o comportamento dos adversários nos treinos. Foi assim que o time principal chega nas partidas, partidas oficiais, sabendo os desafios, as dificuldades que terão ali contra o adversário. E uma das novidades dessa equipe de transição, que se juntará ao elenco nessas próximas semanas, é o zagueiro Léo Simoni, de 18 anos. O zagueiro que fazia parte da equipe de 17 ano passado, foi promovido a equipe de 20, completou 18 anos esse ano, já fez parte do elenco da Copa de São Paulo. E é um zagueiro que também é muito bem observado nessa categoria de base do Atlético, vai se juntar a essa equipe de transição nos treinos ali. Essa equipe de transição que já conta com os zagueiros Léo Grigio, Vitor Mendes, Isaac, tem o Gustavo Henrique também que é um jogador original da equipe de transição, mas já treina com a equipe profissional. Então, o Atlético também é muito bem servido dos zagueiros, a gente já falou sobre isso aqui também no nosso canal. A última novidade, o Luiz Fernando, garoto de 18 anos também, jogador da equipe de sub-20, foi promovido também essa equipe de sub-20 desse ano, acima de seu primeiro contrato profissional com o Atlético. A gente já vem falando sobre essa possibilidade, nas últimas semanas, jogadores da base ensinaram seus primeiros contratos profissionais. Foi o caso do Luiz Fernando, que de 18 anos, meia, foi campeão da CIDH e do Campeonato Mineiro Sub-17 a dois anos, em 2018, sobre o comando do Leandro do Zague. Agora vai ser junto da equipe de sub-20, é uma volta aos treinos, e já tem seu primeiro contrato profissional, contrato com duração de dois anos, opção de renovação de mais um. Mas agora falando sobre o nosso treinador, um dos nossos comandantes da base, é o Felipe Matos Martins, campeão mineiro sub-15 ano passado, técnico com um belo currículo pelas categorias de base na região sul do país. Ele chegou até o ano passado, neste julho, para comandar a equipe de sub-15. Ele tem um currículo interessante, é formado na Educação Física, tem pós-graduação em gestão esportiva, em gestão empresarial, começou a sua trajetória no futebol de base lá no Rio Grande do Sul, em São José, de Porto Alegre, depois de oito anos, passou pelo Joinville, inclusive, em 2018, comandou a equipe de sub-20 do Joinville, na Copa São Paulo, eliminada pelo Atlético na segunda fase, o jogo com o Atlético venceu por 5x2, dois gols do Alejandro, e durante o ano de 2018, ele teve uma grande campanha pelo Tubarão, equipe do interior do Rio Grande do Santa Catarina, foi campeão catarinense sub-17, com o Tubarão ali, enfrentando grandes equipes do estado, como Criciúma, Figueirense, Chapecoense, Havaí, ele teve uma grande campanha com essa surpresa, e isso, sem dúvida, fez ele ser um candidato forte a assumir a equipe de sub-15 do Atlético. Ele chegou ali no comando da gestão Júnior Chávore, que fez uma grande reformulação na base do Atlético, como a gente já vem falando aqui também, e ano passado foi campeão mineiro sub-15 invicto, olha só, na primeira fase, o Atlético começou com o Serginho como técnico sub-15, inclusive, o Atlético foi vice-campeão em um torneio na Itália, chamado We Love Football, o Atlético perdeu a final com o Palmeiras, com a equipe sub-15, ainda sob o comando do Serginho, um torneio internacional, não é muito importante para a meninada, e aí o Felipe Matos Martins chegou, comandou o Atlético Mineiro sub-15, no início, o Atlético teve uma primeira fase com 10 vitórias e 4 empates, e no mata-mata, ele venceu todos os jogos, olha só, nas quartas de final, passou com 2 vitórias sobre o Betinho de Futebol, na cima de final, passou com 2 vitórias de novo, contra o América, e na final, clássico contra o Cruzeiro, os dois jogos foram no Sesc e vem da Nova, o Atlético venceu as duas partidas, o primeiro jogo venceu com 2x1 de virada, com o Sovinho, craque da categoria de base do Atlético, e do Kaique, que saiu do banco, para poder fazer o segundo gol, para o gol da virada, ele também marcou no segundo jogo, o Kaique, ele e o Carlos Henrique Zagueiro, também, que já falamos aqui, marcaram os dois gols da vitória do segundo jogo, por 2x0, o Atlético foi campeão invicto, e foi, sem dúvida, uma correlação para o trabalho do Felipe Matos Martins, que tem um desafio esse ano agora, de comandar a equipe de Futebol 15, a gente não sabe ainda se vai ter, comandar o Mineiro da categoria, categoria infantil, mas, sem dúvida, é um nome para a gente observar para o futuro do Atlético, a gente sabe que o projeto na base do Atlético é subir os treinadores de categoria, na medida do tempo, eu tive isso com o Leandro Zago, tem a possibilidade de acontecer com os técnicos da categoria sub-15, sub-17 também, então, quem sabe no futuro, o Felipe Matos possa alçar aqui no profissional, e ser um nome importante no banco de reservas do Atlético, Ficamos por aqui com esse vídeo, acompanhe nosso site, já falei, arquibancadodogalo.com, acompanhe os vídeos aqui no canal, que sempre teremos novidades, toda semana, sobre as categorias de base, então, é isso pessoal, e bora para o arquibancado! e bora para o arquibancado!